Xiii, a coisa não anda nada, mas nada fácil na família do apresentador Gugu Liberato. Já tem justiça, todo mundo sabe, e agora deu polícia. Como assim? Fala galera, a família do apresentador Gugu Liberato procurou a polícia de São Paulo e solicitou a abertura de um inquérito para apurar informações que vêm sendo divulgadas sobre o apresentador. A informação foi divulgada por um grande site e compartilhada por várias pessoas em todo o Brasil. Segundo o representante da família, como representantes da família do Gugu Liberato e o seu espólito, atentos à mídia e indignados com constantes e descabidas acusações caluniosas e difamatórias envolvendo a imagem do apresentador, foi solicitada a instalação de um procedimento hoje perante a Autoridade Policial de São Paulo para apurar crimes praticados. Foram tomadas providências cabíveis, adotando as medidas civis e criminais a fim de minimizar os efeitos das condutas tão graves. Bom, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. É que no meio de tantas notícias sobre Tiago Sabatio, sobre a herança do Gugu, sobre Rosemíria, sobre os filhos do Gugu, tem surgido outro tipo de notícia com a intenção de denegrir a imagem do apresentador, difamar o apresentador. São acusações que você aí que está vendo o vídeo, está ouvindo o vídeo, já deve ter ouvido falar. O bloco social também tomou conhecimento desse tipo de notícia, meio que bem difamatória, bem chula, fazendo acusações graves sobre o Gugu de processos que teriam acontecido no passado e que, segundo a família, não são verdades, são inverídicos. Um grande site brasileiro postou essas notícias e o jornalista que fez essa reportagem, o site, o veículo de comunicação que postou essa notícia, foram procurados pela polícia. Vale lembrar que o que é verdade nesse assunto é que existe sim um atrito de Rose com os filhos, que todo mundo tem tomado conhecimento, da mãe do Gugu, que diz que eles eram simplesmente amigos, do Thiago Salvatico, que procurou sim advogados e que existe toda essa disputa. Qualquer outro tipo de notícia difamatória querendo difamar o Gugu, a Rose, a família, os filhos, é tudo mentira e é grave. Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau.